Essa é uma notícia de primeira mão, a qual eu quero compartilhar com cada um de vocês. Eu decidi, junto com a minha esposa, que estarei fazendo a competição agora, dia 21 de maio, aqui no Brasil, honrando os meus patrocinadores, principalmente a NewMille, que tem doado tudo de melhor pra gente, dado o seu sangue em prol do nosso sonho, e isso aí é muito louvável, e eu quero retribuir da melhor maneira possível, pisando no palco do Muscle Contest, saindo campeão com a vaga do Mr. Olympia. Eu acredito muito no trabalho que eu faço, não desmereço os demais atletas, até pelo fato que eu não posso controlá-los, eu posso controlar a mim, então por isso que eu sempre digo que eu quero sair campeão, porque eu sei que o melhor está sendo feito por mim. E por esse acontecimento, eu venho trazer pra vocês, porque a gente decidiu não ir pro New York Pro, esse é o quesito. No Brasil, nunca teve campeonato profissional, e agora, tendo campeonato profissional, mesmo a data, não tem pra que eu deixar o meu Brasil, ir pros Estados Unidos, pra competir fora, ter um desgaste emocional, um desgaste físico, financeiro, que é muito pesado. Fica aqui minha gratidão pela NewMille, pela Muscle Contest, pela ANPC, a qual tem trazido pra o esporte, né, essa grandiosa janela em realização de sonho. Porque assim, aonde você veria hoje um brasileiro, tendo a facilidade de competir na sua casa, pra estar pisando no maior palco do mundo, que é o Mr. Olimpia. E é com a vaga pro Olimpia. E é com a vaga pro Olimpia. Todos os campeonatos da Muscle Contest que vão acontecer esse ano aqui no Brasil, vão dar acesso ao campeão para o Olimpia. Todos estarão no Olimpia, os campeões. Isso, e eu convido os atletas 212 do Brasil e os dos países vizinhos a virem para o Brasil, pra gente fazer um show, a brilhantar esse show. A gente convida vocês pra esse show pro 212, dia 21 de maio. Quanto mais atletas, melhor, né? Com certeza, mais bonito ficará o show e o Lucas tá preparando aí uma coreografia maravilhosa pra vocês. Vai valer a pena. Com um físico também que tá bem. Mostra aí o físico pra nós aí, já que tá falando demais. Mostra aí. Ah, eu vou dar só uma palinha. Só uma palinha, vamos aqui. Só uma palinha. Eu vou dar só uma palinha. Eu vou dar só uma palinha. Eu vou dar só uma palinha.